Olha bem este rosto, atriz, diretor e produtor independente, intérprete de várias novelas da TV Globo, com escravizaura viveu um momento marcante na teledramaturgia brasileira, novela exportada e exibida em mais de 120 países, recebeu o prêmio Águia de Ouro de melhoratriz eleita por 300 milhões de chineses e está fazendo negócios da China, uma minissérie bilingue, documentários e muito intercâmbio cultural, diretora do filme Timor Larossai, o massacre que o mundo não viu, reconhecido internacionalmente, abraço os ideais sociais que lhe parecem justos. Hoje vamos viver a verdade de Lucélia Santos. Lucélia Santos, você acredita em jura? Acredita em que? Em jura? Não Então você promete dizer a verdade, somente a verdade? Com certeza Então Lucélia, diante do Brasil, qual é a sua verdade? Única Diante do Brasil, qual é a sua verdade? Única, só existe uma verdade, pode perguntar Pergunta da jornalista Ana Cláudia de Sousa, da revista Quem Quais as causas nacionais nas quais você se envolve? A questão ambiental, principalmente A questão ambiental, para mim, é fundamental Acho que eu me envolvo na questão ambiental mesmo desde a infância Primeiro de uma forma espontânea, até muito instintiva E hoje em dia de uma forma muito racional e consciente Eu creio que se não houver uma conscientização mundial acerca da vida e do meio ambiente Vai sobrar muito pouco no planeta, se usufruir em um período muito rápido A destruição do planeta é muito rápida Então uma questão nacional que me preocupa é a questão ambiental E eu não vejo ninguém que é candidato se preocupar com isso Ou falar sobre a Amazônia, ou falar sobre a poluição do ar Ou sobre a poluição de um modo geral Eu fico muito preocupada com isso Então eu pego uma pergunta do... Desculpe Você falou, ninguém se preocupe, eu pergunto Faço a pergunta do deputado federal Fernando Gabeira Qual é a repercussão do Brasil nas causas do Timor Leste? Qual a sua luta para torná-las um elemento vivo? O Brasil no Timor tem um papel importantíssimo Principalmente devido a simpatia dos militares brasileiros que estão servindo em Timor Como você sabe, durante esse período em que a ONU esteve presente no Timor Leste Havia militares do mundo inteiro, de mais de 24 países E com contingentes grandes, o Brasil por acaso é dos menores O Brasil tem 77 homens em Timor Leste E há países que tem mais de 2 mil homens, para você ter uma ideia Agora, apesar de serem poucos os militares brasileiros presentes lá Eles têm uma empatia tão grande com o povo, são tão carinhosos com o povo Que isso tem uma repercussão e um papel fundamental Então, essa amizade que foi gerada entre os militares brasileiros e o povo de Timor É uma coisa que faz um bom papel do Brasil lá O ator Valmor Chagas tem uma dúvida Se o reconhecimento como diretora e produtora de cinema não atrapalha a sua excelência de atriz? Não Valmor, porque eu acho que o artista é um ser global, um ser total Eu acho que quando você é artista, você pode se expressar de várias formas Você pode escrever, cantar, atuar e produzir, dirigir Você pode ter uma visão da parte da obra ou da obra total Geralmente o diretor e o produtor tem uma visão da obra total Eu, o meu talento de atriz, quer dizer, atriz é a minha arte natural É o meu ganha-pão, é onde eu me expresso, ver, assim, profundamente Eu sou atriz, nasci atriz As outras coisas eu construí intelectualmente Construí culturalmente, essencialmente também Mas eu acho que as coisas nos separam Eu tenho uma visão da arte, bem como eu tenho uma visão da vida em si Eu acho que a vida é uma coisa única Eu sou holística na minha forma de compreender isso Eu acho que a vida não se decupa E acho que a arte também não se decupa Eu acho que quem é artista pode ser monte em mídia Pergunta da jornalista do jornal O Dia, Rubia Manzini No recente Festival de Cinema de Recife Seu documentário foi o melhor na opinião do público Qual é o triunfo do filme? Esse filme é um filme muito importante Ele não é importante como cinema Eu digo como linguagem cinematográfica Ele é importante como documento histórico Eu acho que o grande mérito do filme É um roteiro muito bem construído Onde a gente conta de uma forma muito simples Quase didática A história do massacre de um povo De um povo irmão do Brasil Com características culturais muito semelhantes às nossas Uma vez que eles foram colonizados pelos portugueses Tal qual nós fomos na mesma época Com a diferença de que Quando os portugueses deixaram Timó Em 75 Os indonésios invadiram E transformaram aquilo num verdadeiro inferno Mataram um terço da população Dizimaram um terço da população de Timor Eu acho que o grande mérito do filme É a pesquisa É o roteiro desse documento Que conta de uma forma muito boa Eu acho muito importante Do ponto de vista que As pessoas têm que conhecer essa história Porque a grande maior parte do país Do Brasil Não sabe nada sobre Timor-Leste E eu quis mostrar ao Brasil Ao povo brasileiro que pode assistir a esse filme O que foi que aconteceu lá Da mesma forma como eu não sabia o que aconteceu lá E quando soube, levei um impacto A ponto de decidir fazer esse filme Eu acho que eu gostaria que as pessoas vissem esse filme Como um documento a ser visto Ele é construído em cima de uma pesquisa muito séria Muito profunda Desde a chegada dos portugueses à ilha de Timor Até os dias atuais Há um ano atrás Quando eu rodei E deixando em aberto O que vai ser do futuro do país Agora pela imprensa A gente sabe Que o futuro é promissor O Xanana Guzmão finalmente foi eleito Presidente da República Eles têm uma constituição moderna E a nossa grande torcida É para que o Timor se reconstrua E seja soberano Pergunta da atriz atual Vice-presidente da Fonarge Zezé Mota Como você se sente Tendo mais de um bilhão de chineses Curvados aos seus pés? Zezé Adorei o seu jeito de perguntar Zezé Olha Eu tive um impacto muito grande Na China Uma coisa inesperada Uma coisa inexplicável Uma coisa com a qual Eu jamais poderia ter sonhado A primeira vez que eu fui à China Em 85 Eu realmente Passei por uma experiência Única na vida de um artista De uma atriz Especialmente de uma atriz Latino-americana Brasileira É E quando eu cheguei à China Eu fiquei realmente impressionada Com a popularidade Porque aquilo lá é popularidade É um país realmente muito populoso Então como eu me sinto? Eu me sinto agradecida Pelo retorno que esse trabalho me deu Essa novela Agradecida pelo carinho do povo chinês Que sempre me prestigiou E sempre foi extremamente generoso E bondoso comigo Então Isso não mudou estruturalmente nada em mim Porque A gente tem que perceber Que tudo isso é extremamente efêmero E o sucesso Ou seja ele qual for Pode ser um sucesso de bilhões de pessoas Como é esse Da minha relação com a China Com o povo chinês Isso não pode mudar a gente internamente Estruturalmente Porque tudo passa Tudo é muito impermanente E se eu acreditasse realmente Que eu sou a pessoa mais popular do mundo Eu talvez tivesse uma atitude assim Que atrapalhasse a minha própria vida É a minha maneira de viver Eu sou uma pessoa simples Tem valores muito práticos Enfim Eu sinto isso no coração Mas não deixei subir a cabeça